Chaves e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente em defesa dos mais pobres. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chaves sonhou. Na Venezuela, a situação econômica piorou tanto que as pessoas estão fazendo fila para comprar carne estragada em promoção. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi visto filmado em uma churrascaria de luxo na Turquia, enquanto a população do país que ele comanda passa fome. O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Não estamos mais falando sobre uma eleição, falamos sobre o futuro. Ou você acredita em um futuro, ou acredita na esquerda. Homens como Ciro, Lula, Haddad, dizem abertamente que a Venezuela é uma democracia. Homens que prometem libertar condenados por corrupção e frear a Lava Jato. Você imagina se um caba desce do outro lado, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma, né? Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder.